E um motorista de Uber foi preso, acusado de estuprar um adolescente em São Gonçalo? A justiça expediu um mandado de prisão contra Edson de Oliveira Costa, de 43 anos. A polícia disse que a mãe do adolescente chamou o motorista para levar o filho dela, de 15 anos, de um bairro para outro. Ao chegar em casa, o jovem contou que o motorista desviou o caminho e que ele foi estuprado. O adolescente disse também que foi ameaçado com uma arma. Em cima, Edson foi preso ao imposto de combustíveis. A UBIN informou que baniu o motorista da plataforma assim que a denúncia foi feita e que repudia qualquer tipo de assédio ou violência. A empresa disse ainda que todos os motoristas passam por uma verificação de segurança feita por uma empresa especializada. A polícia não divulgou o que Edson de Oliveira Costa disse na delegacia em sua defesa.